Então, qual era o melhor tratamento para o cabelo? Eu coloco no tema aqui hidratação, porque eu sei que vocês buscam por hidratação. Mas hidratação é um dos serviços que nós fazemos ao tratar o cabelo. Existe também a nutrição, existe a reconstrução. Então, por conta disso, este é o tema do vídeo. Então, nós vamos falar aqui sobre tratamento capilar. Qual é o melhor? É lógico, você já me conhece, que eu não trouxe todos os produtos que eu conheço e que existem no mercado, que sejam os melhores do mundo e vou te apresentar aqui porque são tantos. Mas eu vou te dar uma ferramenta para que você possa entender e conseguir analisar quais são os melhores no mercado. Quando você vai em uma feira, quando você vai no workshop, você vai em um evento, de qualquer que seja a marca, por muitas vezes existem alguns marketing e alguma coisa que o técnico faz, o vendedor faz, para poder persuadir você a comprar o produto. E esse tratando de máscara, é muito comum pegar a máscara, virar de ponta cabeça e mostrar a máscara, veja, a máscara é tão densa, ela tem tanta qualidade que o produto nem cai. Veja, tire do pote, olha como é uma massa e realmente é algo grosso, é algo pesado. E esse, por muitas vezes, é o marketing para você comprar. Aí você cheira, você faz assim, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta. Como muitas clientes que nós temos, elas fazem hoje quando vão comprar na farmácia ou no mercado. Mas o ser profissional tem que se basear pelo seguinte, quando o vendedor, quando o técnico usa esse argumento para vender a máscara para você, na verdade, isso já mostra que a máscara não tem qualidade. As melhores máscaras hoje do mercado, talvez você não vá achar com essa densidade, mas a nível profissional, as melhores são as mais líquidas. Isso mesmo, quanto mais líquida, quanto mais molenga, quanto mais aguada, melhor a máscara. Maior vai ser a penetração no cabelo, menores são os ativos e mais hidrolisados são os ativos para conseguir penetrar por entre a cutícula, chegar no córtex e se fixar e fazer o que eles têm que fazer, que é tratar do cabelo. Na verdade, quando a máscara você coloca de ponta cabeça e você chacoalha e você faz de tudo e ela não cai do pote e ela tem toda aquela densidade, força, daquele jeito que ela é compacta, ela tem muita cera. E a cera é como se fosse a farinha, é para engrossar o caldo. Tem poucos nutrientes, poucos ativos, assim como, por exemplo, numa sopa. Você pode pegar uma sopa que é uma aguinha, que tem ali um caldo gostoso, que está talvez saboroso, mas você enche de farinha, você enche do prato e a sopa some. Não tem mais nem gosto mais daquilo, fica um gosto de farinha. Então, a mesma coisa acontece com máscaras, que tem essa densidade tamanha, que ela não consegue nem sair direito do pote, virando de cabeça para baixo, porque ela tem muita cera. E essa cera não tem afinidade com o cabelo, o cabelo não consegue absorver e não é aí que estão os nutrientes. Pronto, eu tenho certeza que vários técnicos, ou então vendedores e empresas vão entrar aqui e não vão gostar desse vídeo, mas na verdade eu não faço vídeo para vocês. Eu faço vídeo para os cabeleireiros. Aqui é uma comunidade e é um lugar que nós conversamos sobre o que tem de verdade e eu quero realmente apresentar para você resultados. Então, hoje você vai conseguir entender no mercado se esse produto vai ter uma melhor afinidade com o meu cabelo e ele vai conseguir entregar melhor resultado ou não, dependendo da densidade. Agora, é lógico que um produto pode ser mais líquido e não ter tantos nutrientes. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. E aí, gostou? Por favor, comente aqui qual é a máscara que você usa, qual é o nome da máscara, você pode citar a empresa sim e fale sobre qual é a densidade. Pega o pote agora, vire de cabeça para baixo e veja se ela é nessa consistência que nós estamos aqui conversando no vídeo, tá bom? Compartilhe para mais pessoas, tenha a certeza que esse vídeo vai ajudar muito. Muitos profissionais e muitos cabelos a serem mais bonitos, mais brilhantes e mais saudáveis. Inscreva-se.